Meu bem, por favor, não deixe o mundo novo Me levar outra vez, me abrace simplesmente Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar, pastor Vem o desejo triste de voltar Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não teria perdido você Se eu soubesse naquele dia o que sei agora Eu não seria essa mulher que chora Eu não teria perdido você Em 1938, desembarcava nessa heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Um cidadão cor-parda, moço, muita saúde, muita experiência de vida Por nome Dorival Caymmi Vinha do norte da sua Bahia com o bolso inteiramente vazio Com a cabeça cheia de ideias E a alma repleta de canções E foi o que ele fez Vem mostrar aqui o que ele sabia dizer cantando E logo de saída Ele foi notado pela qualidade da música que ele trazia Todo mundo sabe disso Mas o mais importante que ele ainda conserva com grande segurança E com grande egoísmo Foi exatamente o outro trabalho que ele realizou Essa construção de três filhos Todos três artistas E todos três admiráveis Dori Caymmi, que mora nos Estados Unidos Danilo Caymmi, que agora está com a bola completamente cheia E Nana Caymmi, que está aqui hoje Para fazer esse especial É isso mesmo Não é, Nana? Eu estou aqui, cantei, fiz e aconteceu É, Dorival Caymmi, natural da rua do Bangala Na Bahia Ele veio sem nenhuma credencial Lá do povo baiano Mas ele se fez um divulgador Constante, até hoje, da sua terra E foi com aquela música Você já foi a Bahia Que ele estourou no Rio de Janeiro Nos tempos bons da Carmen Miranda Da colorida Carmen Miranda Albino Pinheiro, recentemente, fez um show com o Nana Caymmi No Teatro João Caetano Muita gente viu Porque todas as noites O teatro estava lotado Nós não somos egoístas E trouxemos esse espetáculo de lá pra cá Pra que o público do Brasil todo Veja como foi que Nana Se comportou No palco do Teatro João Caetano Ao lado de Albino Pinheiro Que está aqui Conta como é que foi Ela deu muito trabalho Não Ela não é uma pessoa maravilhosa Porque Se ela não fosse a extraordinária artista que ela é Ela Já seria uma pessoa singular pela personalidade dela Eu acho que Quem tem o privilégio de conhecer Nana tem o privilégio de conhecer Uma mulher excepcional Mas voltando ao teu assunto Ela sabe que a minha opinião sobre ela De todo mundo é Sempre estão Querendo bem a ela É que a Nana está numa fase da carreira dela Que foi isso Inclusive que eu conversei com ela E conversei com muita gente E que eu acho que Ela deu uma Uma explosão De comunicabilidade Que eu acho que faltava um pouco No contato dela com o público Ela tinha uma certa reserva Eu não sei porque ela Apesar desse momento que ela vive Que eu falei de uma forma esplendorosa Como artista e como mulher etc Ela Faltava ela Um algo mais Que ela agora atingiu Eu não sei se foi o problema do repertório Ou se foi a vida dela Que eu acho que está numa fase Que permite ela se soltar de uma forma encantadora Eu sei que ela nunca teve A oportunidade de ter dois discos No mesmo momento Com um extraordinário sucesso de venda Que foi o disco que fala da Dolores E o disco que fala do Bolero Eu acho que isso não é comum acontecer Na carreira dela É esses dois sucessos Que marcaram e que fazem A tônica desse espetáculo a estar levando aqui Foi estranho quando eu fui chamada Pelo Raimundo Bittencourt Que a Odeon tinha uma encomenda Que era essa De fazer o Bolero Isso foi um susto Relutei muito Não é possível entrar no mercado Eu não sou venda Mas algum dia Tenho que vender alguma coisa Aí entrei com o Bolero O Bolero vendeu Vendeu acima do que do esperado Eu pensei que fosse um compromisso Que você tivesse com a língua Pelo fato de ter morado Na Venezuela Na Venezuela Não, eles me chamaram mais ou menos por isso Porque além de eu falar mais ou menos Tinha um trato e tem um repertório particular Porque é uma música que eu gosto Eu não fiz porque quero vender Não fui com esse objetivo De jeito nenhum Fui porque eu sei Gosto Tenho um maior carinho E sou uma pessoa assim Que amo Lúcio Gatica Que foi de onde eu tirei Parte do repertório Você chegou num ponto agora Que vão te cobrar o Mais do Léo Você não vai ter como fugir Mas eu não estou nem dizendo Que seja com isso Espera aí Mas você falou Lúcio Gatica Eu estou sabendo que o Miele Quer botar você e o Lúcio Gatica É, já tem um tempão Falco do Império Do... Do Metropólita Metropólita Eu sei Eu soube disso assim Através do jornal Também pra mim Seria uma honra Um maior prazer Mas daí quando eu Isso é pra contar a história Quando eu fui chamada pro Bolero Que o Bolero vendeu isso tudo João Augusto Que é hoje O vice-presidente da EMAI Entrou na companhia E me contratou E eu já tinha pedido a ele Então vamos fazer uma coisa Pra limpar Essa... Esse deslize de carreira Porque eu não tenho vergonha De gravar Bolero Mas é duro você vender Bolero como cantora brasileira Que eu sou, né? Isso vamos fazer Entrou a Dolores Eu... Era um projeto do Zé Milton Que há muito tempo Estava engavetado E a gente queria colocar isso Fazer... Resumir a obra dela Num disco só Porque tem pingado Eu sei porque eu aprendi E agora morri Exatamente Tinha uma gravação De cada artista E cada um dando um jeito Que bem queria Numa coisa que a cabeça dela Não era aquilo É... Gravava sempre a noite No meu bem, né? É... Eu tenho muita coisa lá Que o Zé fez um apanhado Tem muita gravação Aí... Esse daí veio o... O Bolero na minha vida Fazer o Bolero 2 agora Depois... Consciente E com vontade Vai vender Tudo bem Mas é duro pra uma cantora É... Brasileira Eu... Me dá bem com o idioma espanhol Mas se é isso que o povo quer Você acha que é isso que é cultura Vamos nessa No ar parado passou um lamento É... 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 やНАЯ Eu... É... É... Síria... É... É... Poder chorar, na minha vida, uma saudade meiga, solo sou baixinho, no meu olhar, um mundo de tristeza, veio se alinhar, minha canção ficou, assim sem jeito, cheia de desejos, e eu fui andando, pela rua escura, pra poder chorar. No ar parado, passou um lamento. Ai, a solidão vai acabar comigo. Ai, eu já nem sei, o que faço e o que digo. Vivendo na esperança de encontrar, um dia um amor sem sofrimento. Vivendo para o sonho de esperar, alguém que põe a fim ao meu tormento. Eu quero qualquer coisa verdadeira, um amor, uma saudade, uma lágrima, um amigo. Ai, a solidão vai acabar comigo. Ai, a solidão vai acabar comigo. Ai, eu já nem sei, o que faço e o que digo. Vivendo na esperança de encontrar, um dia um amor sem sofrimento. Eu quero qualquer coisa verdadeira, um amor, uma saudade, uma lágrima, um amigo. Ai, a solidão vai acabar comigo. Eu desconfio, eu desconfio, que o nosso caso está na hora de acabar. A um adeus em cada gesto, em cada olhar. E nós não temos nem coragem de falar. Nós já tivemos, a nossa fase de carinho, apaixonar. De fazer versos, de viver sempre abraçados. Naquela base do sol, se você for. Mas, de repente, vamos ficando cada dia amados e sozinhos. Embora juntos cada quarto tem seu caminho. E já não temos nem coragem de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja, mas eu estou, eu estou desconfiado. Que o nosso caso está na hora de acabar. Mas, de repente, vamos ficando cada dia amados e sozinhos. E, de repente, vamos ficando cada dia amados e sozinhos. Eu desconfio, eu desconfio. Depois de algum tempo sem gravar, especialmente Nayamai, que foi a gravadora onde Nana sempre gravou seus discos. Em 1993 nós convidamos a Nana Caymmi para fazer um disco que se chamaria Boleros Esse disco reuniria, a ideia do disco na época seria de reunir os grandes boleros de todos os tempos Que ela conhecia muito bem, porque a Nana fala o espanhol muito bem E a ideia foi reunir esses boleros e com arranjos super bacanas, feitos para o Gilson Peranzetta Apresentar a Nana cantando com aquela voz quente dela, a voz bastante forte que ela tem Cantar esses boleros de todos os tempos, boleros que todos conhecem Então foram músicas maravilhosas E o disco foi um disco que atingiu resultados inesperados para todos nós Em termos de vendagem, em termos de repercussão, em termos de trazer a Nana de volta para a mídia E de mostrar que a Nana era uma artista extremamente querida no meio musical e por nós mesmos e tudo Então esse disco foi um marco assim para reiniciarmos um grande trabalho com a Nana Que a gente continua fazendo e vai continuar por muito tempo Colocando a Nana no lugar que ela merece como a grande artista que é E a grande dama da música brasileira que ela é Não me culpe se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe se meus olhos o seguirem Mesmo quando você me olhar pra mim É que eu tenho muito amor, muita saudade E essas coisas custam muito a passar Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe se meus olhos o seguirem Não me culpe se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe se meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor, muita saudade E essas coisas custam muito a passar E essas coisas custam muito a passar Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe não, pois vai ser assim Bom, a Nona Caymmi, na minha opinião É a melhor cantora brasileira Ela, a Nona Caymmi reúne tudo aquilo que eu quero de uma cantora Agora, sobretudo, coração A Nona, ela sente o que tenta Passa pra gente isso Eu tenho a impressão que a Nona, às vezes, vai até chorar Quando ela narra determinados episódios na letra da música Porque ela canta com tanto sentimento É tão verdade aquilo Que me parece que é uma pessoa confessando qualquer coisa Eu amo a Nona Caymmi Aliás, é uma das cantoras de todos os tempos que mais me emociona Se é por falta de adeus Vá-se embora desde já Se é por falta de adeus Não precisa mais ficar Seus olhos vivem dizendo O que você teima em querer esconder A tarde parece que chora Com pena de ver Esse sonho morrer Não precisa mais ficar Não precisa iludir Nem fingir E nem chorar Não precisa dizer O que eu não quero escutar Deixe meus olhos vazios Vazios de sonhos E dos olhos seus Não é preciso ficar Nem querer enganar Só por falta de adeus Se é por falta de adeus Vai-se embora desde já Vai-se embora desde já Se é por falta de adeus Não precisa mais ficar Seus olhos vivem dizendo O que você teima em querer esconder A tarde parece que chora Com pena de ver Esse sonho morrer Não precisa mais ficar Não precisa mais ficar Nem fingir Nem fingir E nem chorar Não precisa dizer O que eu não quero escutar Deixe meus olhos vazios Vazios de sonhos E dos olhos seus Não é preciso ficar Nem querer enganar Só por falta de adeus Não precisa mais ficar 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 Tanto de esperar Sim Eu não te amo Porque quero Porque quero Se eu pudesse Esqueceria Vivo E vivo só Porque te espero Não precisa mais ficar Não precisa mais ficar Não precisa mais ficar Não precisa mais ficar Para enfeitar Para enfeitar A noite do meu bem Quero Quero O amor O amor O amor mais profundo O amor mais profundo Eu quero Toda beleza do mundo Para enfeitar A noite do meu bem Quero 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 A alegria Quero De um barco Voltando Quero Ternura De longe Encontrando Para enfeitar A noite Do meu bem Como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei Se terei no olhar Toda a pureza Que quero Quero Ternura Os clarins da banda militar Tocam para anunciar Sua Dora agora vai passar Venham ver o que é bom Dora, rainha do frevo e do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Dora, rainha do frevo e do maracatu Dora, rainha capuda de um maracatu Te conheci no Recife dos rios Cortados de pontes Dos bairros das fontes Coloniais Dora Chamei Odora Odora É o fim da cidade pra ver meu bem Passar Odora Dora No meu pensamento eu te vejo Requebando pra cá E ora pra lá Meu bem E do maracatu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Odora Odora A carreira da Gana foi uma carreira feita com muita dificuldade Ela tentava ser cantora profissional Já muitos anos Muito antes do festival da canção Eu, inclusive, escrevi um livro sobre o Ari Barroso E lendo jornais antigos Estava ouvindo uma crônica do Ari Barroso Que ele citava a Nana Quer dizer, ele falava da filha do Caíme E ia aconselhando o Caíme a deixá-la à vontade Que ela cantava muito bem E a Nana, quer dizer, depois se casou Se ausentou e explodiu No festival da canção Que é tudo aquilo que eu acho da Nana Ali ela estava sentindo Aliás, muito mais Porque a Nana tinha tido filho há pouco tempo Estava pensando em dar leite para a criança E aquela vaia, né? Sobre o Sadeira, aliás Uma obra-prima da música popular bandeira Que foi injustamente vaiada Porque ganhou o festival Mas a Nana, ela vem cavando isso Agora, sem fazer concessões Você pega os discos dela Não tem nenhuma concessão Ela canta exatamente aquilo que ela gosta E que ela se sente bem Eu acho que é por isso que ela é Essa é uma das razões De ela ser a melhor cantora brasileira Não posso ser feliz Não posso esquecer Não posso esquecer Sinto que te perdi E isso me faz pensar Eu renunciado a ti Ardente de paz Não posso ter consciência e coração Eu acho que já nos separaram Não posso ter consciência e não se esquecer A lei e a razão Se as almas falaram E as suas conversas As nossas te diriam As nossas te diriam Amém. 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 Ah, você está vendo o sol do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Amém. 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 Sem esperança e sem sonho nenhum, por uma só noite assim posso trocar o que eu tiver de mais puro e mais sincero, uma só noite de paz pra não lembrar. Que eu não devia esperar, e ainda espero. Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar. Dá-me, Senhor, uma noite bem comum. Uma só noite em que eu possa descansar, sem esperança e sem sonho nenhum, por uma só noite assim posso trocar o que eu tiver de mais puro e mais sincero, uma só noite de paz pra não lembrar que eu não devia esperar, e ainda espero.